Sério, eu simplesmente não tenho mais palavras para agradecer vocês Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daniel Destro e este é o canal Então Ali E hoje é um vídeo de recado, é um vídeo de agradecimento, é um vídeo... Bom, pra começar é uma novidade que eu queria contar pra vocês Eu já posso contar essa novidade então, tudo bem É que se você me acompanha no Snapchat, então se você não me acompanha, por favor, adiciona Eu acabei postando algumas fotos que o pessoal da Rede Globo veio até minha linda e pequena cidade pra me entrevistar Sim, o pessoal do Globo Repórter Pois é, eu ainda não acreditei, simplesmente eles vieram até aqui e gravaram uma entrevista comigo Falando um pouco sobre o meu canal, falando um pouco sobre esse universo da literatura Foram dois dias de gravação, se você quiser saber um pouco mais de informação Tá o link aqui embaixo do portal da cidade que acabou falando um pouquinho sobre essa vinda da Rede Globo pra minha cidade Né, que causa uma repercussão, uma cidade pequena, né, então todo mundo fica sabendo, enfim Então assim, em outubro eu vou acabar saindo no programa do meu Globo Repórter Eu não sei dizer em qual dia exatamente e tal, só sei que eu vou avisar vocês aqui, eu vou avisar no Snap, eu vou avisar no Facebook Twitter não, porque eu não uso Twitter Mas eu vou dar um jeito de avisar em todas as minhas redes sociais, então corra, me adicione em todas as redes sociais Pra gente acabar, vocês acabarem sabendo quando eu vou participar do Globo Repórter Eu sei que foi muito incrível, eu sei que até agora eu não acreditei em nada disso, parece que é um sonho isso Muito obrigado por pessoa da equipe do Globo Repórter aqui Gente, que povo incrível, eu simplesmente adorei eles Todo mundo, parece que eu conhecia eles há muito tempo, eles meio que foram minha mini família por dois dias Adorava conversar com eles, era muito bacana, então mais uma experiência incrível, um pessoal muito legal mesmo Espero que vocês tenham gostado daqui da minha casa, da toda minha família, da cidade, né Que ela é pequena, mas, né, lá no fundo tem umas partes bonitas Então é isso, muito obrigado mesmo por essa oportunidade que eu tive nessas gravações do Globo Repórter Que vai sair em outubro, então em outubro eu quero todo mundo assistindo o Globo Repórter, então eu vou avisar mesmo E tá, Daniel, você fez esse vídeo só pra falar do pessoal do Globo Repórter? Não, eu vim aqui principalmente agradecer vocês, sério, se não é, se não é, não são vocês Curtindo os vídeos, comentando esses vídeos, se inscrevendo no canal Sabe, dando um jeito de falar comigo, conversando comigo, se interagindo comigo em todos os meios possíveis Desde o YouTube até outras redes sociais Gente, sério, não seria nada, eu simplesmente sou eternamente grato a todo mundo mesmo Porque, sério, vocês são incríveis e sem vocês não daria pra conseguir o que eu tô conseguindo E eu sou eternamente grato pra vocês e é uma forma que eu tenho de retribuir, é sempre com todo o meu carinho Com todo o carisma que eu, sério, eu tento ter E obrigado mesmo, gente Vocês são muito, muito incríveis e espero que vocês gostem dos meus vídeos E espero que eu possa, eu possa cada vez mais trazer alegria pra vocês Porque eu tô aqui e vocês estarem nessa telinha de computador ou de celular Que seja Muito obrigado Mesmo Bom, outra novidade que eu queria falar pra vocês é da Bienal do Rio de Janeiro Desde que teve a Bienal de São Paulo, o João Paul já me perguntou Mas Daniel, você vai pra Bienal do Rio de Janeiro? Sim, eu consegui, eu vou conseguir ir na Bienal do Rio de Janeiro Eu vou ficar na casa de uma amiga minha, da Amanda Marte Eu vou estar lá dia 5, 6 e na manhã, barra, comecinho da tarde do dia 7 Porque eu tenho que sair de lá, correr pra voltar, infelizmente Eu queria ficar mais, mas não vai dar E sim, pode chegar pulando em mim, eu não ligo Já pularam em cima de mim mesmo na Bienal de São Paulo? Normal Mas sério, não tenha vergonha de chegar em mim, etc Porque eu recebi algumas mensagens ano passado Falando, nossa, eu te vi, mas fiquei com vergonha Gente, não precisa ter vergonha Acredito, eu tô com mais vergonha do que vocês Então chega pulando que aí a gente começa a conversar, etc E a novidade também na Bienal é que eu mandei fazer os novos marcadores Que são essas artes que você tá vendo, é frente e verso esse ano Mas enfim, eu sei que muita gente não vai pra Bienal do Rio que me acompanha Então eu vou tentar sortear alguns marcadores aqui no canal E algumas outras redes sociais Então também me siga lá que talvez tenha um mini sorteio, mini rolando lá E você vai que consiga algum marcador meu Aí eu envio pra vocês alguns E é isso, gente Então acho que era só isso que eu tinha que falar O pessoal do Globo Repórter Que vai vir assim em outubro Agradecer vocês porque vocês são muito incríveis Também ia falar da Bienal do Rio de Janeiro e dos marcadores Então é isso, acho que eu consegui falar tudo o que eu tinha que falar Porque é muita informação Muito obrigado por tudo, muito, 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 muito obrigado por tudo mesmo Sério, vocês são simplesmente incríveis É isso, muito obrigado por você vir até aqui Beijo pra todo mundo e até a próxima Fui!